O que é a felicidade? Eu também, José Luiz. Você é o homem com quem eu sempre sonhei. Escuta, e que nome vamos colocar no neném? Ah, eu já tinha pensado nisso. Ah, é? E como ele vai se chamar? Alessandro. Não, 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 não. Desculpa, mas eu não concordo. Ai, não precisa ficar assim, é só um nome. Monserrat, não é só um nome, me desculpa. Como vai querer que eu chame o meu filho de Alessandro? O que você pretende? Tripodiar de mim? Monserrat. Alessandro, meu amor. Eu acabei de sair do coma, José Luiz. E eu vim buscar o que é meu. Eu acabei de sair do coma, hein? Não, não vayas presumindo-nos